Essa é a minha dor, essa é a minha dor Essa é a minha dor, essa é a minha dor Essa é a minha dor, essa é a minha dor Eu vou progredir, eu vou progredir, eu vou progredir Eu vou progredir, eu vou progredir, eu vou progredir Eu vou progredir, eu vou progredir, eu vou progredir Eu vou progredir, eu vou progredir, eu vou progredir O nosso rei de família o mestre fires tru RE eu盛e a dor RE pra quem morre RE pra quem morre é a missão É tudo, eu vou falar É tudo, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou me ajudar Vai te abrir em bar, eu vou falar É tudo, eu vou falar É tudo, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou me ajudar Vai te abrir em bar, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou me ajudar É tudo, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou falar Vai te abrir em bar, eu vou falar É tudo, eu vou falar É tudo, eu vou falar Obrigado.